O Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé Ahá, o Zé, o Zé, o Zé Hora de vibrotação, ahá O Zé, o Zé O Zé Mãe, Mãe, Mãe. Mãe mouti chamekere, e nici oter jã Varei varei e nici oter jã Tara ja gariyá Mãe mouti chamekere, e nici oter jã E nici oter jã Devarei e nici oter jã E, o dia, o dia, vaga, ele vai, and entrega. E, o dia, o dia, o dia, o dia, eu te refiro à água. E, o dia, ele vai, andRE, e vai, andRE. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.